Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre o sono, sobre a importância do sono, sobre os distúrbios, né? Por que é importante uma noite bem dormida? O que é que acontece quando sucede o contrário? Quando a gente não consegue dormir bem ou por poucas horas? Ou as várias situações dos distúrbios do sono, como a apneia, como o sonombalismo, como o ronco? O que é que essas coisas influenciam na nossa vida, na nossa qualidade de vida? O que é necessário fazer? Que tipo de tratamento deve ser feito para reverter um quadro como esse? Nada melhor do que trazer uma neurologista que trabalha nessa área e pode nos explicar para a gente entender melhor e o que a gente pode fazer para que tenha mais qualidade de vida. Isso tanto na infância, quanto na juventude, quanto na vida adulta. É importante, obrigado pela audiência, pela preferência você está participando do nosso programa. Nós temos como convidada a neurologista Amada Celina Teixeira, que trabalha no hospital Betina Ferra e na área de neuropediatria. Bem-vinda ao nosso programa, uma alegria tê-la aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é importante para a saúde, né, doutora? O prazer é meu, Gê, pelo convite de estar aqui participando e falar de um tema tão sério que eu acho que o sono ainda é uma coisa muito, assim, As pessoas não dão a importância para o sono na nossa vida e o sono, da mesma forma que você tem que ficar alerta, você tem que dormir. Então isso realmente chama-se sono vigília, o ciclo biológico, né, sono vigília e isso é importante para o organismo. Você ficar alerta é importante, sim, mas você dormir também é importante e o sono, ele tem que ser um sono de qualidade. Durante o sono, várias funções neurológicas se realizam, inclusive nós chamamos de, deixa eu lembrar um termo menos técnico, é consolidação, é fixação da memória. Sim, quer dizer, isso ajuda, esses elementos, por isso que é importante o sono. Eu queria talvez nesse momento inicial, para quem está nos acompanhando, a senhora já deu algumas linhas, mas essa importância do sono, o que é o sono para a vida do ser humano, para a importância da qualidade de vida de cada pessoa? O sono é um estágio cerebral, ele se divide em quatro ciclos, mais ou menos, e nesses quatro ciclos a gente precisa ter, que é o primeiro momento, que é o primeiro estágio, que é o da sonolência, o sono leve, aí depois ele aprofunda e depois ele tem um outro estágio, que é um estágio onde as funções motoras realmente são totalmente paralisadas, ficam só com os movimentos oculares, que a gente chama de sono REM, e depois ele torna a superficializar, e aí nisso nós passamos a noite tendo esses ciclos. Cada ciclo deste tem importância para o cérebro, para o sistema nervoso. Então, dormir bem é uma condição que vai melhorar a condição de funcionamento do sistema nervoso. Como um todo. Não é o sistema nervoso, porque as pessoas, quando se fala de sistema nervoso, as pessoas pensam logo, ah, porque eu estou tremendo, porque eu estou, ah, isso é meu sistema nervoso. Não, não é. O sistema nervoso é um sistema do organismo, que ele é formado pelo encéfalo, pela medula, espinhal que passa no meio da coluna, e pelos nervos que partem de tudo isso. Esse é o sistema nervoso. Quer dizer, e é fundamental que ele esteja funcionando bem. Da mesma forma que o sistema cardíaco ou cardiovascular funcione direito, o sistema digestivo funcione, o sistema nervoso também tem que funcionar. E para isso você precisa mantê-lo bem, porque, por exemplo, se tu comes alguma coisa, tá, que não é adequado, o teu sistema digestivo vai reclamar. Vai reclamar, é. Da mesma forma que se você faz alguma coisa para o sistema nervoso, ele vai reclamar. E sem contar que o sistema nervoso, ele coordena todas as nossas funções biológicas. Batimento cardíaco, respiratório, digestório, funcionamento do intestino. Então, tudo isso é regulado pelo sistema nervoso. Então, se esse sistema nervoso não está funcionando adequadamente, né? Começa a dar curto circuito. Começa a dar curto circuito, exatamente. E aí, e o sono é uma função, assim, importante, primordial para que esse sistema nervoso possa funcionar adequadamente. Agora, existem horários necessários para dormir, por exemplo. Quantas horas são necessárias para a pessoa dormir bem? Para dizer, assim, que teve uma noite tranquila, que a noite ele conseguiu recuperar suas forças, abastecer a bateria, vamos dizer assim. Realmente, a função básica do sono seria o repouso, né? Para que você, ao despertar, se sentisse com uma sensação de bem-estar. O sono, ele tem essa função. Durante o sono, as funções biológicas, batimentos cardíacos, respiratório, as funções digestórias, elas diminuem. E aí, nessa diminuição, o que é que acontece? Há um menor afluxo sanguíneo para essas funções, em detrimento de uma melhoria, eu digo sempre assim, de uma melhor aporte para o cérebro, porque ele precisa estar funcionando. O cérebro não dorme. As funções cerebrais, elas reduzem em alguns aspectos, principalmente os motores de ativação de movimento, mas as outras, elas ficam porque vão sendo criadas, vão sendo fixadas as memórias. É durante o sono que as memórias são fixadas. Então, se eu não durmo direito, eu não vou ter as minhas memórias fixadas. Eu brinco muito com os meus alunos da faculdade, que eu digo, olha, não adianta vocês estudarem de véspera, dizer, ah, virei a noite inteira e no dia seguinte vai fazer prova, porque você não aprende. Você perde isso. Está desconcentrado, perdeu energia, né? Ah, não, e sem contar que é assim, é durante o sono que essa memória vai ser fixada. Então, você não dormiu, não fixou, está ali na memória que a gente chama memória recente. Qualquer estresse apaga essa memória. Então, você já vai fazer uma prova, aí gera estresse. Quando você começa a ler a prova, você diz, poxa, mas eu acabei de estudar isso aqui, eu não estou lembrando. Não está, porque não fixou, porque não dormiu, não consolidou na memória aquela informação. Então, por isso que é muito importante o sono para as pessoas, na consolidação das memórias, né? A questão do esquecimento, ah, eu esqueci. Aí você vai ver o indivíduo não dorme direito. Tem um... A primeira coisa, quando um paciente chega para mim e diz assim, ah, doutora, olha, eu não dormi direito. Eu tenho insônia, ou então chega para mim com queixa de perda de pensamento. Estou esquecendo as coisas. Estou esquecendo as coisas, exatamente. Ah, doutora, olha, eu estou com esquecimento danado. Aí eu pergunto, como é que está seu sono? A primeira coisa que eu faço, como é que está seu sono? Aí diz, ah, doutora, eu não estou dormindo direito e tal. E aí, como é que você está? Ah, eu ando muito estressado, eu fico nervoso, né? Explodo por qualquer coisa. Por quê? Porque não está dormindo adequadamente. Existem dois sistemas importantes que funcionam dentro disso, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Que é o sistema das glândulas, né? E que são os que produzem determinadas substâncias importantes para o funcionamento regular do sistema nervoso. E aí, se isso não está funcionando direito, se esses dois sistemas não estão funcionando adequadamente, uma série de situações podem ocorrer. baixa de resistência, tá? Você não dorme direito, aí o teu organismo não repousa adequadamente, aí você... Quer dizer, gera uma série de consequências, né? Gera uma série de consequências. Mas existe um tempo mínimo que a pessoa deveria dormir? Qual é a orientação que a medicina dá em relação a isso? Quantas horas são necessárias para você dizer que dormiu bem, que você adquiriu as forças? Normalmente, essa questão de você ter que dormir oito horas por dia é verdadeiro. O ciclo do sono, ele começa com o entardecer, o anoitecer, na verdade. Quando o sono começa, quer dizer, quando o anoitecer começa, o cérebro, ele começa a captar que está diminuindo a luminosidade. E aí ele vai produzir um hormônio, ele vai ativar uma glândula, chamada pineal, que vai produzir um hormônio chamado melatonina. A melatonina, ela tem por função diminuir a noradrenalina, que são os hormônios que nos deixam alerta e que fazem com que a gente possa ficar mais ativo. E em detrimento a isso, ele vai aumentando a serotonina, que é um hormônio que faz com que você já vá ficando mais... Que dê a sonolência, a sensação de repouso, que vai te dar a sensação de bem-estar ao acordar. Isso acontece à noite, quer dizer, com o anoitecer. Com o anoitecer, ele começa a diminuir, ele começa a inibir a ação da noradrenalina e adrenalina e em consequência disso aumenta a serotonina e a dopamina. Durante o sono, o repouso, esse ciclo, ele começa, ao amanhecer, por mais que se esteja dormindo, mas o nosso ciclo biológico, ele se fez. E aí, o que acontece? A dopamina, a serotonina e a dopamina começam a diminuir, a melatonina, ela diminui a produção, para quê? Para que a suprarenal, ela dê aquele jato de cortisol para que você possa despertar. Despertar, interessante, né? E aí você desperta, desperta bem, porque você teve a produção necessária desses hormônios, dessas substâncias, que são chamadas substâncias neurotransmissoras, para que você pudesse... A questão de mudar o horário de sono, muita gente reclama disso, por exemplo, um dia dorme cedo, outro dia dorme mais tarde e quando dorme, não dorme naqueles horários regulares, vamos dizer, que naturalmente ele faria, vamos dizer, dorme 11 horas da noite. Então, no outro dia acorda bem disposto, mas tem gente que diz que vai dormir mais cedo e acorda mais cansado, porque... como é que a senhora explica esse fator? É assim, como nós temos nosso ciclo, se geralmente eu durmo 8 horas por dia, então quando o organismo ele cria, é um ciclo, é um ciclo biológico, como qualquer ciclo, dia e noite, né? Então ele acontece. Aí quando você formou o teu organismo, você criou o teu ciclo biológico, então quando você, vamos dizer, altera esse ciclo, ele vai dar no teu organismo reações. Então, por exemplo, às vezes a gente diz assim, é engraçado que a gente diz assim, ah, hoje eu vou dormir até tarde. Até tarde, é. Hoje eu não quero descansar. Hoje eu não quero descansar, vou dormir até tarde. Aí você dá 6 horas da manhã, vamos supor, que você... Acorda. Desperta. Ah, não, mas hoje eu vou continuar dormindo. Só que nesse despertar, já foi lançada a substância ativa para ativar. Aí produz glicogênio no muscular, tá? O que é que vai acontecer? Teus músculos vão ficar, porque ele não vai estar movimentando, eles vão ficar pesados. Aí quando você acorda, diz, puxa vida, eu dormi até tarde e eu acordo pesado, cansado. Por quê? Porque tu não desgastaste a substância que faz o músculo funcionar. E como é que eu devo fazer isso nesse caso? O que é que acontece? Aí você diz, aí começa, aí vai, faz uma coisa, faz outra. Aí diz, puxa, parece que agora que eu estou começando a despertar, porque agora eu estou me sentindo mais disposta. Por quê? Porque você já gastou o acúmulo de substância. Então, se tem um ciclo biológico que é para tu acordar 7 horas da manhã, amigo, tem que acordar 7 horas da manhã. Tem que acordar. Quer dizer, o organismo se habitua, né? Se habitua a isso. Agora, se a questão do horário de sono, depende também de cada organismo. Não tem jeito que dorme 8 horas, outros que 5 horas. 5 horas de sono é suficiente. É aquilo que eu digo. Você tem que prezar pela sua qualidade de sono, né? Não é pela quantidade. Uma quantidade reduzida, realmente, 4 horas de sono, o organismo sente. Ah, tem pessoas que dizem, ah, eu durmo 4 horas e me sinto bem. Mas se ele para em qualquer lugar, ou então fica esperando alguma coisa, quando você vê, a pessoa está... Então, ela não dormiu bem. Não dormiu, né? Porque se ela tivesse dormido bem, ela não cochilaria. Isso a gente vê com muita frequência. A pessoa diz que dorme, aquelas horas estão... Mas depois sentou numa cadeira, ou está ali distraído, assistindo uma TV, aí começa a cochilar, não é? Isso quer dizer, é falta de... De completar o ciclo de sono. De completar o ciclo do sono. Isso é importante. Depois, outra coisa em relação ao horário de sono. Muita gente hoje, principalmente a gente vê nos mais jovens, troca o dia pela noite. Ficam até tarde estudando, trabalhando, ou numa balada, ou numa festa, ou querem ler, querem ficar. Mas no outro dia, aí querem dormir durante o dia. O que é que isso tem reflexo no organismo? Observa que eu te falei que durante o sono, durante, vamos dizer, o escurecer, a melatonina é produzida. Se ele vai dormir durante o dia, essa melatonina, ela já não está mais, vamos dizer, aumentada. Com isso, a noradrenalina e a adrenalina estão mais aumentadas. A serotonina, a dopamina, que é quem te dá a sensação de bem-estar, não está. Aí você acorda, você dorme, mas você não relaxa. Teu sono não é um sono reparador. Sono tem que ser reparador. O que é que eu aconselhava para ser reparador? Que dicas? A senhora está conversando aqui, alguém está assistindo lá. Ah, eu gostaria de dormir tanto, eu gostaria de conseguir me restaurar, mas não consigo. Que dica, assim, também profissional nesse sentido? Eu acho que, assim, para que você possa dormir bem, a necessidade de que a gente possa ter um ambiente adequado para dormir. O ambiente tem que estar adequado. Tem que ajudar bastante. Tem que ajudar, né? Se você vai dormir, põe um rock, uma música pesada, lógico que você não vai dormir bem. Teu cérebro, ele não vai descansar. Não vai relaxar. A outra coisa é você se alimentar, por exemplo, comer uma feijoada, comer um prato de açaí e vai dormir, né? O organismo, durante o sono, como diminui essa função, então, o acúmulo de substâncias neurotransmissoras para a área do estômago, para favorecer a digestão, ela está diminuída. Certo. Então, pesa, né? Fica com o organismo pesado e você não consegue dormir bem. Aí a pessoa diz, ah, poxa vida, mas eu estou me passando mal. Lógico que você não fez a digestão adequada. Então, você precisa ter... Quer dizer, tem que se preparar para o sono relaxando o organismo. Por exemplo, muita gente faz atividade física ou vai correr, ou vai, né? Eu conheço alguns amigos aqui do trabalho que gostam de correr ali ao redor do museu, do parque, da... Você tem que dar pelo menos... Aí o que acontece? Isso daí é positivo ou é ruim? Não. Dormir logo, ou quer dizer, fazer atividade física logo antes de dormir? Se você faz atividade física, aí... Por que que relaxa? Porque quando você chega em casa, você não vai direto para a cama. Certo. Então, teu organismo, ele já produziu... E a atividade física, de alguma forma, ela também aumenta os níveis de endorfinas, que são outras substâncias que causam sensação de bem-estar. Sei. E serotonina. Então, ela já ajuda. Aí você toma um banho, você come alguma coisa leve, geralmente quem faz atividade física sabe, né? Se alimenta de algo leve, e aí você relaxa realmente, pelo cansaço que você já teve, e porque todas as substâncias necessárias estão sendo produzidas e você relaxa. Então, não é que... Ah, agora você acabou da atividade física, você chega em casa, se joga em cima da cama, você não vai ter um sono reparador. O que faz é esse momento que você vai e toma um banho, o banho relaxa, ajuda a relaxar, já diminui a atividade física do coração, já torna a respiração mais organizada, e aí você vai dormir bem. E essa questão da alimentação também, evitar ao máximo, independente de idade, alimentação pesada antes de dormir, né? Sim, 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 com certeza. Porque nós não temos os hábitos adequados de alimentação. Eu sempre digo, nós somos obesos, ou temos sobrepeso, porque nós não somos, nós não nos alimentamos adequadamente. Eu sei disso e eu tenho sobrepeso por causa que eu não sou educada para isso. Porque o certo seria você se alimentar de três horas, né? Então, você toma uma primeira refeição balanceada, depois você, três horas depois, toma um suco ou alguma fruta, aí depois você almoça, aí mais tarde, três horas depois, você toma um lanche leve, aí quando for lá para as sete horas, você janta e antes de dormir você faz a ceia. Certo. Evitando, assim, sempre 20 minutos antes de você ir deitar, você toma um leite, você toma um chá, você toma o que a gente chama de uma ceia, geralmente um iogurte, uma... Uma coisa mais leve. Uma coisa mais leve. Mas nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar esse papo sobre os distúrbios do sono e como melhorar a qualidade do sono. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre a importância do sono e quais são os distúrbios do sono. E a nossa convidada é a neurologista Madacelina Teixeira, que trabalha no Hospital Betina Ferro. Vamos falar um pouco dos distúrbios, doutora. A medicina diz que existem cerca de 80 tipos de distúrbios diferentes em relação ao sono. Quais são os principais distúrbios? O que a senhora fala desses distúrbios em relação à vida do ser humano, à, vamos dizer, à saúde do organismo? Os distúrbios do sono, eles vão ser divididos em insônia, hipersonia, né? E os transtornos do sono que ocorrem nesses distúrbios. Sim. E aí vem a apneia, vem o sonambulismo. A apneia, vem o sonambulismo, exatamente. Vem a própria insônia, né? O próprio ronco. O ronco. Que são situações que você tem que estar avaliando o que é neurológico e o que não é. Então, por exemplo, o ronco, que é uma coisa assim que incomoda muita gente. É. Pode ser neurológico? Pode. Mas antes de ser neurológico, eu tenho que avaliar toda uma via respiratória. Para saber se não tem nenhum transtorno respiratório aí. Eu tenho que ir com otorrino para avaliar amígdala, adenoide. Por exemplo, criança que ronca muito, na grande maioria das vezes, é porque tem processo inflamatório de adenoide. Adenoide e amígdala... Porque não é normal a criança roncar. Não, não é normal. Ou então ela é uma criança obesa, porque a obesidade, ela também comprime a musculatura abdominal, que é responsável pela respiração, e pode realmente, durante o sono, haver uma maior compressão. Por isso que as pessoas obesas têm uma tendência maior a roncar. Uma tendência maior a roncar, exato. Sim. Por causa dessa dificuldade. Aí, não tem que avaliar cada caso. Não posso dizer assim, a gente dá uma visão geral, mas cada indivíduo, cada situação é uma situação, que deve ser, como se diz, estudada e avaliada. E combatida. E combatida, e tratada. Não é combatida, é tratada. A gente trata. Tudo a gente trata. Quer dizer, hoje existe tratamento para todos esses males. Para todos esses males, com certeza. Todas as dificuldades. E quais são as causas desses distúrbios? As principais causas, né? É. Por exemplo, o estresse é um dos fatores que leva ao processo de insônia. Porque existem as causas emocionais, as causas que a gente fala de naturezas psíquicas, e as causas de naturezas biológicas. Então, por exemplo, uma lesão no sistema nervoso pode levar, realmente pode ocasionar insônia. Mas é muito raro você ter uma lesão no sistema nervoso que determine insônia. Geralmente a insônia é por consequências psíquicas. São os transtornos psiquiátricos. Depressão, né? Ansiedade. Toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno bipolar. Qualquer anomalia que o organismo esteja sofrendo. Somente de aspecto psíquico. Aí pode levar ao aparecimento da insônia. No cotidiano, hoje, nosso, o grande vilão disso é a nossa qualidade de trabalho. E quantidade de trabalho. A falta de qualidade de vida. A falta de qualidade de vida. Que gera estresse e por conta disso gera insônia. Não que necessariamente por você esteja com uma doença psíquica. Mas por causa dessa tua condição de vida, de qualidade de vida que não se tem. Aí você passa a ter, então, as alterações do sono. E a grande maioria das vezes é por insônia. Sim. A hipersonia é uma outra situação. Mas já acontece mais por situações também de você não dormir direito. Já está relacionado com a apneia do sono também. Então, você tem várias situações que vão contribuir para essa falta de sono. Ou esse comprometimento do sono. A insônia e privação do sono é a mesma coisa? Não. Qual é a diferença? As pessoas confundem muito insônia com privação de sono. A insônia é a falta de sono. Certo. A privação do sono é quando você tem sono, mas não pode dormir. Quer dizer, eu tenho que ir para o trabalho, estou com sono, mas... Sono, mas eu tenho... Aí eu tenho privação de sono. E isso acontece muito com o adolescente, com o jovem. Vão para as baladas, ficam a noite inteira na frente de computador. E aí o que acontece? Ele excita muito o cérebro e aí não tem sono. Certo. Mas ele tem o horário de sono dele, ele sente sono. Mas aí ele está numa atividade tão excitatória cerebral que acaba fazendo com que ele não durma. Aí quando ele vai deitar, ele diz, está vendo? Eu não tenho sono. Mas não é. É porque ele excitou tanto o cérebro ali no videogame, no computador, jogando, no WhatsApp. Hoje em dia, conversa do WhatsApp, como é que se diz? Facebook. Facebook. É tudo. A pessoa está ligada em tanta coisa e não consegue se desligar. E o cérebro tem que estar ativo em todas essas áreas e aí acaba que ele não relaxa mesmo. Quer dizer, a qualidade de vida cai. Cai. Principalmente na juventude, precisa estar atento. Muito, muito. Aí entrando a juventude, entra também a criança. Qual é a dificuldade que a criança tem em relação ao sono? Pois é. Eu estava até agora conversando com você sobre isso, que muitas vezes você acha que a criança não tem transtorno do sono. E ela tem criança, mais do que se pensa, as crianças têm transtorno do sono. O sonambulismo é um que se apresenta muito na infância. E a outra coisa é a criança com dificuldade para dormir. Hoje a criança está numa vida tão corrida e ela realmente, como a gente diz, para a criança ficar bem, eu dou um tablet para ela. Porque hoje a gente vê criança de 3, 4 anos com tablet. Dá uma babá eletrônica, fica assistindo um videogame. E aí a criança fica jogando e o cérebro da criança, ele está ávido de informação. Aí ele fica, aí depois você não sabe porque a criança é agitada, é irritada. Você, ele fica vendo cenas de violência. Os joguinhos são, a grande maioria deles são jogos de violência, ou seja, eu tenho que vencer, passar por cima, matar, para poder conseguir as coisas. O que é que eu estou ensinando para a minha criança? O que é que ela vai armazenar durante o sono? Que a vida é assim. É assim que eu tenho que viver. É dessa forma que eu estou aprendendo. Quer dizer, essa contradição, ao mesmo tempo que existe a tecnologia que pode facilitar, que pode ajudar o desenvolvimento, ao mesmo tempo pode prejudicar, não é? Então, no caso de crianças assim, não é? Mas tudo em excesso prejudica, tudo. Até mesmo amor em excesso prejudica. Porque os pais acabam doando, dando, não sabendo dizer não para a criança e acaba prejudicando essa criança. Mas a tecnologia, ela é, eu acho assim, fantástica para nos auxiliar. Ela veio para contribuir para o nosso processo evolutivo, em termos, né? Mas não deve nos dominar, né? Mas não deve nos dominar. Então, a criança hoje, ela nem brinca mais com a outra criança. São os sentimentos virtuais que acabam surgindo, como a gente diz, né? E aí as pessoas brigam ou desfazem, ou se xingam pela internet, pelas redes sociais e acabam contribuindo para que você se estresse até mais. Porque o teu cérebro, ele não consegue, vamos dizer assim, repousar daquelas atividades. E durante o sono, é importante essa questão do repouso. A criança, ela precisa dormir. Isso independente, ou um bebê, ou dois anos, quatro anos, seis anos. Ela precisa, porque durante o bebê, por que o recém-nascido, ele precisa dormir? Muito. Porque durante o sono dele, é produzido o hormônio do crescimento. Que é importante para a maturação do cérebro, para a maturidade dos ossos, dos músculos. Ou seja, o hormônio do crescimento, ele é importante para toda uma vida dessa criança. Então, por isso o bebê precisa dormir. Ele come e dorme, né? Ele não pode ficar dormindo o dia inteiro. Ah, o meu bebê é ótimo porque ele dorme o dia inteiro. Tem problemas. Ou então, é aquele bebê assim, que é ativo o tempo inteiro, não consegue dormir. Também tem dificuldade, tem problema. Tem que avaliar o que está acontecendo. A nossa criança, depois dos dois anos, ela dorme. Ela tem que dormir à tarde, para dormir à noite. Tem crianças que não dormem, elas ficam ativas o tempo inteiro. E à noite, ela não consegue dormir bem. Quer dizer, a função também de educação dos pais, também é regular esses horários, né? Porque se a criança está dormindo pouco, porque está ficando jogando, ou os pais precisam estar atentos, né? Para que exista um horário de sono mais adequado para a criança, já que a senhora trabalha também nesse setor de pediatria. Com certeza. A criança, ela tem que dormir, no mínimo, oito horas por dia. Sei. A criança tem que dormir, no mínimo. O adolescente, ele dorme, em média, dez horas por dia. Sei. Por quê? Porque é um outro estirão do crescimento. É um outro estirão de hormônios que são... Faz parte da fase de crescimento, né? Faz parte dessa fase de crescimento. Dessa fase, sei. Então, ele precisa, ele tem que dormir, pelo menos, dez horas por dia. Sei. E aí, o que você vê hoje são as crianças com dificuldade na escola, porque não dormem direito. Aí vão para a escola, para a sala de aula com sono, né? Aí, lógico, não tem atenção, não tem concentração, ou então elas estão tão excitadas que não conseguem também se concentrar. Certo. O adolescente com preguiça, entre aspas, né? Porque ele teve que acordar antes da hora para poder fazer as atividades dele, porque ele não dormiu no horário adequado. Quer dizer, essa relação entre saúde física e mental é fundamental. Muito, muito. Porque para o poder de concentração, para poder se concentrar no trabalho, no estudo, nas atividades que esteja desenvolvendo, quer dizer, é importante. É importante, muito importante. Essa questão, ah, eu tenho uma boa qualidade mental. O que é a tua qualidade mental? O que é que tu estás informando o teu cérebro para que tu tenha a qualidade mental? Vendo cenas de violência toda hora? As pessoas hoje valorizam as cenas de violência, o jornal, se é guerra, é morte, é assalto, é mais não sei o quê. E como é que fica a tua qualidade mental? Como é que tu estás nutrindo o teu cérebro com esse tipo de informação? Certo. E aí você vê as consequências disso. Porque quando você dorme, você armazena aquilo que você está vivenciando. Se você vivencia violência, você armazena violência. E qualquer coisinha, você já está explodindo. Você já está... Porque assim, o cérebro, ele vai fazer comparações das situações. O que é que aquela situação ali tem com o que eu experienciei. Mas essa minha experiência não precisa ser uma experiência real. Real, sim. Eu posso ter... É só detectar uma situação. De que eu tenha vivenciado, de que eu tenha visto aquilo. Tenha visto, observado. E aí ele armazena aquilo como verdade. Ele não sabe que aquilo não é verdade ou não. Sim. Ele armazena. Então, qualquer relação que vá surgir, semelhança com aquela que eu tenho armazenada, a reação dele vai ser aquela. Isso é importante. São elementos muito importantes. Tenho certeza que quem está nos acompanhando deve estar aproveitando para fazer uma reflexão também sobre isso. Que é fundamental esse espaço que a gente tem no nosso programa, que é justamente ser essa ajuda, essa contribuição, para que a gente analise as várias situações, para ter mais qualidade de vida, para ter uma vida mais regular. Eu queria... Sim, diga. Essa questão de qualidade de vida, gente, é muito importante. O que é que eu vejo? O que é que eu armazeno? O que é que eu estou vendo? Por que que tem crianças hoje, elas acabam tendo epilepsia por conta de filmes, por conta de se expor muito na televisão ou no videogame. Porque o cérebro fica tão excitado que aí ela acaba tendo a crise durante o sono. Sim. Aí ela tem espasmos, ela tem aqueles tiques de tremores por conta disso. Por conta disso. Que precisa realmente você, vamos dizer assim, avaliar o que, como eu estou informando para o cérebro, como ele tem que agir. Cérebro é aprendizado. Quer dizer, se a pessoa também tem uma vida mais regular, num ambiente mais, vamos dizer, adequado, propício, mais pacífico, né? Quer dizer, isso também na qualidade de vida vai ajudar no desenvolvimento. Se é uma criança, se é um adolescente, vai estudar sempre estar num ambiente sempre pressionado. Quer dizer, também a qualidade de vida em relação a essa insônia. É a mesma coisa de a mãe dizer, menino, não faz isso e bate. Menino, não faz isso e bate. Aí ele vai dormir, vai aprender que qualquer coisa é bater. Então, quando ele quer alguma coisa que não é atendido, o que é que ele vai fazer? Que é agido da mesma forma. Ele aprendeu isso, ele armazenou isso, ele, vamos dizer assim, ele colocou no cérebro dele durante o sono que aquilo era verdade. É dessa forma que você tem que agir. Aí a criança age dessa forma. Uma estimativa diz que 4% das mulheres e 9% dos homens, os adultos, sofrem apneia do sono. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor como é essa apneia do sono e o que pode ser feito para... Nós estamos falando das várias dificuldades de distúrbio. Como é que pode melhorar? No caso da apneia, o que é que deve ser feito? Bom, a apneia do sono é uma parada transitória da respiração na hora do sono. Então, se a minha respiração já está diminuída e o afluxo sanguíneo também está reduzido, quando eu faço uma apneia, isso repercute na circulação cerebral. Por isso que às vezes você acorda, você desperta por aquela apneia. Falta respiração. Você realmente, literalmente, é acordado porque você parou de respirar. Então, você tem que ver... Você acorda assustado, né? Você acorda assustado, taquicardia, porque a sensação é de morte, né? Falta de ar. Falta de ar. É, a sensação de que você vai morrer por falta de ar. E aí, logicamente, que nós temos mecanismos internos no cérebro que eles dão os, vamos dizer assim, os alertas... Os alertas para poder... Para a questão de sobrevivência, né? Então, você alerta, você é alertado e você desperta daqui naquela situação. Você tem que avaliar por que você está sofrendo apneia. Existe um exame na neurologia que é chamado polisonografia. Então, você vai fazer esse exame, é como se fosse um eletroencefalograma e durante o sono, durante a noite inteira, você vai dormir. Quer dizer, você vai para o local do exame e vai dormir naquele local monitorado, né? Para ver o que acontece com você durante o sono. Quantos ciclos de sono você tem, qual é a quantidade de apneia que você sofre. Porque dependendo dessa quantidade, gente, é necessário você usar aparelhos, inclusive, para dormir. São os CIPAPs e os... Aí tem que fazer todo um estudo adequado para poder você melhorar a sua qualidade de sono. Diminuindo essa apneia. O teu organismo, ele acaba, principalmente a musculatura abdominal, ela não consegue fazer o fluxo normal da respiração. Então, você vai precisar de um aparelho para, como se diz, jogar o ar suficiente para poder você respirar. Porque senão você pode morrer, sim, durante uma apneia. Certo. É por isso que hipertenso, obeso, diabético, tem mais chances de... Tem mais propensão a essa. Tem mais propensão. Então, por isso que precisa de um acompanhamento também, médico, um acompanhamento profissional. Sempre, sempre, sempre. Você tem que passar pelo otorrino para ver se você não tem nenhuma dificuldade. O neurologista para avaliar. O clínico, de um modo geral, para ver todas as suas funções orgânicas, se estão ok, se não estão. O que está acontecendo com o teu organismo, para você estar reagindo dessa forma. Nós vamos dar uma pequena paradinha e depois retornamos. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje. Estamos de volta, um Diálogo Aberto, falando sobre a importância do sono e os seus distúrbios. E a nossa convidada é a neurologista Madacelina Teixeira. Uma curiosidade que eu acho que muita gente faz é a questão do cochilo depois do almoço. Muita gente faz questão que existe aquele cochilo. E nem sempre o cochilo é demorado, é 15 minutos, meia hora, uma hora, 20 minutos. Qual a importância desse cochilo e qual é o tempo adequado para que esse cochilo realmente tenha efeito? Normalmente nós dizemos que 20 minutos de cesta, dormir uma cestinha de 20 minutos faz bem para o organismo. Realmente é como se desestressasse um pouco o cérebro daquelas atividades, dá um tempo mais para ele relaxar para poder retomar o cotidiano, a vida normal dele. Não precisa ser uma hora de sono, 20 minutos é uma coisa assim que já foi, vamos dizer, científicamente. Porque tem muita gente que diz assim, ah, mas se eu durmo só um pouquinho, eu não consigo, eu me canso mais do que... Agora tem pessoas que realmente, por terem já uma vida mais ativa, não criam esse hábito e aí complica. Aí realmente pode se sentir assim, mas na grande maioria das vezes, se você pelo menos relaxa, não precisa nem dormir, mas você relaxar, ficar num ambiente tranquilo, relaxar uns 20 minutos, com certeza a tua qualidade de trabalho posterior vai ser bem melhor. Uma questão também que muita gente se pergunta é a questão do cafezinho antes de dormir. Tem gente que diz, eu não posso tomar café na hora do jantar, porque se eu tomo no jantar, depois eu não consigo dormir. Tem outros que já dizem, pode vir o café que for, não me atrapalha em nada. Qual é a orientação em relação a isso? Não, isso realmente varia de cada indivíduo, tá? Tem pessoas que realmente, tanto faz tomar café como não, vão dormir do mesmo jeito. Sei. Eu sou uma dessas, eu não tenho problema com café. Tomar café e não... Tomar café, né? Mas tem outras que realmente, por causa da cafeína, a gente sabe que a cafeína, ela é excitatória para o cérebro. Certo. E aí, além de ser excitatória, ela vai excitar. E na hora de dormir, você não vai conseguir relaxar. Sei. Outras pessoas não têm esse problema. Vai muito de cada organismo. Isso não somente em relação ao café, mas talvez tenha outros... Coca-Cola, refrigerante à base de cola, qualquer refrigerante. Chá, que a gente pensa, ah, não tem nada de chá. Mas chá também tem cafeína, né? Tem a substância ativa. Alguma substância que é ativa, né? Então, a pessoa deve... É também uma oportunidade, essa questão do sono, pelo que eu estou entendendo, doutora, de conhecer o próprio organismo. E saber os próprios limites e saber como administrar, né? É, com certeza. Não é que você vai ter uma receita pronta para todos os casos, né? Não, nós temos... Porque tanto que nós somos indivíduos. Certo. E como indivíduos, nós somos únicos. Nós temos semelhanças. Então, o que serve para mim, nem sempre vai servir para você. Certo. Entende? Então... Existem as regras gerais, mas... Existem regras gerais que são comuns, mas existem. E hoje, cada vez mais, a medicina está se voltando para o indivíduo. Não é mais numa... Por exemplo, um medicamento pode servir? Pode. Mas qual é a dosagem? A mesma dosagem que for para você, às vezes, não é para mim. Então, são esses aspectos que hoje nós estamos estudando muito, estamos trabalhando na questão da individualidade do ser. Certo. Né? Porque cada organismo é único. Eu brinco sempre e digo, o meu cérebro é só o meu. Né? Ninguém tem um cérebro igual ao meu. Da mesma forma que ninguém tem um cérebro. Porque o teu cérebro, com as tuas experiências, com a tua vivência, com o teu dia a dia, ele tem semelhanças. A formação dele é semelhante. Mas o que vai nele, o que ele produz de necessidade é para o teu organismo. Certo. Com relação à importância da qualidade de vida, a gente tem visto também que as empresas, muitas empresas de um modo geral, principalmente nos grandes centros urbanos, têm desenvolvido muito ambientes propícios, assim, para os próprios operários, ou funcionários, ou trabalhadores, né? Ou salas de repouso, ou locais de relaxamento, ou ambientes de relaxamento. Com uma música mais... Mais suave. Até mesmo uma música... Isso é importante ou eles estão indo na linha certa? Estão indo na... Estão investindo na qualidade... Na qualidade do seu... Do seu trabalhador. Para poder render também mais. Para poder render mais, exato. Quer dizer, se eu faço um investimento na qualidade de vida do meu funcionário, esse funcionário, ele vai se sentir bem, né? E ele vai poder produzir mais. Ora, se ele vai produzir mais, ele vai me dar mais lucro. Agora, se eu sou aquele empregador, patrão, que estou ali na linha dura o tempo inteiro, o meu funcionário... Que o ambiente seja de tensão, não é? Ele vai viver estressado, vai ficar com raiva de mim, vai gerar umas energias... Trabalha com maior vontade, quase. Substâncias tóxicas, que a gente chama, são substâncias radicais livres internos, que já é comprovado cientificamente que a raiva, a insatisfação, elas geram esse tipo de substâncias, que mais tarde vão dar o quê? Estresse, vão dar infarto. Ah, não sei porque durante o sono ele infartou. Pode observar, a grande maioria das pessoas, elas têm AVC, têm infarto, principalmente durante o sono ou ao acordar. Por quê? Por causa do estresse que é gerado. Essas substâncias, elas ficam no organismo e o organismo não consegue expelir. E elas vão causando dano nos vasos sanguíneos e levam, então, a uma maior produção de patologias que possam dar realmente... E depois desse ritmo da vida moderna, a gente vê transporte urbano, vê a questão que as pessoas já saem de casa muito cedo e vai e enfrentam um bocado de dificuldade. Qualidade de vida mesmo. Quer dizer, a qualidade de vida vai... Isso influencia, a gente está falando do sono, influencia na qualidade do sono, né? Com certeza. É importante que as pessoas... Você imagina um trabalhador que sai às sete horas da noite, vai chegar em casa às nove horas, pegou um ônibus lotado, né? Na nossa cidade com chuva, enche tudo. Ele chega na entrada da casa dele, está tudo alagado, para ele poder entrar. Ah, os ônibus todos fechados, aquela respiração pesada. É pesada. É sim, quer dizer... Lotado, quer dizer, ele não consegue nem respirar direito, não tem um ar condicionado no interior dos ônibus. Sei. Que qualidade de vida esse trabalhador está tendo? Certo. Como é que ele vai dormir? Como é que ele vai repousar? Quer dizer, por isso que é um problema social também que precisa ser trabalhado, né? Quer dizer, a qualidade de vida da pessoa, existem vários elementos médicos, mas... Porque é tudo, toda a sociedade, exatamente. O ronco, doutora, vamos falar um pouco do ronco. Muita gente, a gente falou muito rapidamente, mas eu digo assim, existe um modo de tratar, o que é que deve ser feito? As pessoas devem se preocupar, é uma coisa preocupante? Ou o que é que deve ser feito para a pessoa que sente muito, principalmente muitas vezes, está acompanhada, tem a esposa, a esposa tem dificuldade, dificulta também, não é? Não, eu acho que o ronco é um sinal de que o teu organismo não está bem, não está dormindo adequadamente ou tem alguma coisa ali. Porque, lógico que com o envelhecimento, a musculatura se torna mais flácida, então você vibra menos e aí o ar sai ruidoso. Mas isso não é, vamos dizer assim, de uma forma tão alta, né? Agora, aqueles indivíduos que tem um ronco muito forte, tem crianças com ronco, elas precisam ser investigadas. Realmente é uma patologia. Tem que ir com o otorrino primeiro, o otorrino avalia, ele vai ver o que está ocasionando aquilo. Se for neurológico, ele vai avaliar e vai encaminhar para o neurologista. Se for respiratório, ele encaminha para o pneumologista. Mas, às vezes, é uma imaturidade ou uma insuficiência já da musculatura de glote, epiglote, que quando faz, vibra a corda vocal. E aí, então tem que fazer todo um tratamento adequado. Precisa. Vamos falar do sonho e do pesadelo. Assim, a gente, né, muita gente tem sonho aí, acorda e aquele sonho ajuda, talvez, fruto dessas imagens que guardou antes de dormir, não sei. A senhora precisa explicar melhor. E o pesadelo que a pessoa acorda e está agitado ou aquilo influencia negativamente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desses dois pontos. É, é assim, a questão do sono, ela é sonho, sono e pesadelos, né? Sono, sonhos e pesadelos. Ela é, assim, ainda uma questão de muita incógnita para a medicina. Até porque a gente, no mecanismo de sonho, nós não temos ainda uma explicação adequada, neurobiológica dos sonhos. A gente sabe que, geralmente, os sonhos são experiências vivenciadas e que, de repente, você já teve aquela experiência, não lembra, aí vai buscando os seus arquivos de memória durante o sono, são ativados esses arquivos e aí você vai ter, vamos dizer, ao acordar, aquela sensação de que, ah, puxa, que bom que eu consegui. E os pesadelos também fazem parte desse processo, né? São cenas que você diz, puxa, mas eu nem estava lembrando disso, eu nunca vi isso, mas não viu no real. Você acha que não viu realmente, mas no virtual, numa cena de televisão que ficou impressionado para você, que pode ter sido no dia anterior, mas pode ter sido uma coisa remota. E aquilo vai buscar lá, naquele momento, você, vamos dizer, vivenciou alguma coisa parecida e que o teu cérebro, na hora que está, vamos dizer, processando as informações, vamos dizer, aciona esse arquivo e ele vem de uma forma como se você estivesse vivenciando aquela situação. E por que que acontece? Tem gente que lembra do sonho ou do pesadelo e tem muita gente também que não lembra de nada disso. Por quê? Porque assim, depende muito da fase do sono em que isso está ocorrendo. Ah, aquelas quatro fases. Aquelas quatro fases. Então, se você está no sono profundo, você sonha e quando acorda, você não lembra do que sonha. Então, é positivo quando, o pesadelo, daquilo que eu estou compreendendo, se a pessoa não lembra do sonho e do sono, do pesadelo, do que for, é melhor quando não lembra. Significa que ele teve uma qualidade de sono melhor. Com certeza. Isso é, porque tem muita gente que lembra de vários fatos, de várias situações, viveu, É porque está ali naquele limiar entre o sono profundo e o despertar, geralmente. E aí você consegue lembrar. Mas outras horas, e é interessante assim, que muitas vezes você acorda com a sensação, com a lembrança do sono, do sonho. Mas logo em seguida, parece que apaga da tua memória, tu quer lembrar, diz, meu Deus, mas eu sonhei com alguma coisa e eu quero lembrar e eu não consigo. E o sonambulismo, doutora? Quais são as causas do sonambulismo? O que é que acontece? A gente vê que tem uma certa frequência, muita gente... Sonambulismo, ele ocorre por uma... Um transtorno do sono, né? É um transtorno do sono. Também não se tem uma, vamos dizer, um mecanismo biológico de como acontece isso. Mas existe uma propensão que as pessoas... É como o cérebro, assim, vamos dizer, o cérebro, ele não desperta, ele vivencia cenas, mas sem estar alerta. Ele está dormindo, mas ele está... é como se fosse um sonho vivenciado. Ele está vivenciando aquilo. Sim. E ele anda, ele fala, ele... Abre a porta. Abre a porta, sai. É um mito ou é uma verdade aquela questão da pessoa estar com sonâmbulo, não poder acordar ou... Isso é mito. É mito, né? O certo seria você levar com o indivíduo, volta para a cama com ele e não faz nada. É só reconduzir, deita ele e deixa ele lá. Essa questão, ah, de vou botar uma bacia de água para quando ele acordar, pisar dentro d'água, pô, coitado. Porque aí ele deixa... Não, não, isso é mito, realmente, né? Existem muitos mitos, muitas, assim, verdades ou mitos em relação ao sono. Quais são os mais... A senhora que lida diariamente com uma situação como essa, o que é que é mito e o que é que é verdade em relação ao sono? Ao sono e seus distúrbios, vamos dizer, né? Seus distúrbios, principalmente, né? A questão, eu sempre digo assim, ah, eu preciso dormir... Tem pessoas que dizem assim, eu tenho que estar em um ambiente totalmente escuro para dormir. Realmente, você precisa de um ambiente escuro para dormir, né? Mas isso não impede de você dormir. Certo. A questão das pessoas dizerem assim, ah, eu só sei dormir de tal forma, né? Deitado desse lado, né? Durante o sono, você apaga, você se movimenta, né? Realmente, você habitua, né? Cria o hábito de dormir de uma posição. Mas isso não requer dizer que você, como se diz, só possa dormir naquela posição. Sim. Por exemplo, as pessoas mais idosas, elas costumam gostar de dormir em rede. Ah, eu só sei dormir em rede. Não, ela sabe dormir em cama também. Só que ela se habituou a dormir na rede. Então, como o organismo, ele... Se adapta. Se adapta, ele cria habituações, como a gente diz. E aí, ele tende a fazer essas... Criar esses mitos de que, ah, eu não consigo dormir na cama. Não, dorme. Eu não consigo dormir na rede. Não, dorme. Se você tiver com o sono... Quer dizer, o organismo tem uma grande capacidade de adaptação. De adaptação. Exatamente. Isso é importante, né? Porque as pessoas... Mesmo assim, tantas... Porque você cria isso. Eu sempre digo assim, ah, se eu digo assim, eu não consigo fazer isto, eu estou informando ao cérebro que não é para ele fazer. E aí, eu não vou conseguir. Entende? Porque o nosso cérebro, ele funciona muito do nosso feedback. O armazenamento das informações vão muito dentro disso. Se eu começo a dizer para ti, eu não vou responder, eu não sei responder. Eu não vou falar. Eu não vou conseguir falar. Eu não vou conseguir falar. Aí não vai lembrar. Aí não vou lembrar. Exatamente. Não vai excecionar para lembrar. Se você está propensa ao positivo, isso daí também ajuda. Isso é uma boa dica, né? A gente está quase chegando no final do programa. Que dicas, também como profissional, também como experiência de vida, de ter acompanhado já várias situações, daria para que a pessoa tenha qualidade de vida, que tenha um bom sono, que consiga administrar esses distúrbios que existem. O que é que a senhora orientaria a quem está nos acompanhando? Olha, eu sempre brinco assim, televisão no quarto é um perigo. Quarto não foi feito para ter televisão. Isso é uma invenção nossa, né? Para você dormir bem, você tem que ter um ambiente adequado, como eu falei logo no início. O que é um ambiente adequado? É ter o seu local de dormir, que pode ser na cama, o colchão no chão, na rede. Você ter o ambiente escurecido, realmente, né? Que é para poder promover cada vez mais a produção do ciclo sono-vigília. Você ter se alimentado adequadamente, porque dormir com fome, também você não consegue dormir, porque o teu cérebro não consegue experienciar essa situação. E você vai estar acordando várias vezes à noite, porque você está com fome, né? Então, você tem que fazer a sua ceia. Tomar menos um copo de leite, né? Tomar um leite. E de preferência, por incrível que pareça, um leite morno, não é quente. Que aí, por exemplo, se tu toma um copo de água gelada, o teu organismo, ele vai custar mais absorver, porque ele tem que estar naquela temperatura ambiente para ser absorvido. Então, se tu toma um copo de leite gelado, primeiro ele vai ter que chegar na temperatura ambiente para ser absorvido. Então, por isso que a gente pede para ser um leite morno, um leite mais natural. Porque o leite gelado, ele realmente pode ocasionar um chá morninho. Você tomar alguma coisa assim que te faça bem, que não deixe a sensação de peso no estômago. Falando uma linguagem mais, um alimento pesado, que vai causar peso no estômago, realmente vai ser ruim. Sei. E se você tem uma dificuldade maior, coloca uma música ambiente. De preferência, uma música suave, orquestrada. Música clássica, bonita, né? Uma música clássica, bonita. Uma música que te promova relaxamento, né? E você se propõe a dormir. Eu vou dormir hoje, a noite é para dormir, eu vou dormir. Pensamento positivo. Eu sempre digo, amigo, que a gente nunca esqueça da oração. E é muito importante. Eu acho que a oração é a coisa que mais nos aproxima de Deus, faz com que a gente tenha bons sonhos, realmente. Eu brinco sempre, eu sempre ensinei para os meus filhos, antes de dormir, aquela oração que a gente diz, Santo Anjo do Senhor. Mas é verdade, a gente fazer uma oração antes de dormir, te harmoniza, para você poder ter uma noite de sono tranquila. Relaxado. Relaxando. Doutora, foi uma alegria recebê-la aqui. Deixo uma palavra final que eu queria se dirigir a quem está nos acompanhando, para a gente concluir o programa. Eu espero realmente que tenha contribuído de alguma forma para as pessoas que têm as dificuldades de sono, porque é muito engraçado que todo mundo, hoje, vive com essa dificuldade. que tenha consciência de que dormir, ela é uma função biológica também. E ela precisa ser respeitada. Da mesma forma que se eu estou com fome, eu preciso comer, se eu estou com sono, eu preciso dormir. É uma boa dica final. Obrigado. Foi uma alegria recebê-la aqui. E é você que nos acompanhou. Obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto